Me ajuda. Me passa o bagulho. Me ajuda. Eles estão chegando. Sai daí logo. Vai. Você é menor de idade, não vai cumprir pena. Não, não, não me deixe, não me deixe. Você vai ficar bem, é só ficar calada. Parando aí. Quietinha. Espera. Sai do carro. Volta, volta. Volta. Eu não conheço ela, cara, é sério, isso é um engano. Eu a sentencio, Caroline Magabo, há três anos no Serviço Educacional e Reformatório da Autoridade de Menores do Estado. Prova de Fogo. Versão Brasileira, Centau. Combatam esse foco com bravura, mas sempre com segurança em mente. Atenção nos arredores. Trabalhem com afinco, concentração e controle. Relaxa, garotas. O pneu furou. Oi, DJ. Fala. Olha, um pneu furou o que a gente faz. Ah, eu mandei a equipe fazer um exercício controlado na estrada. Me encontra lá. Beleza. Se cuida, hein? Capitão Kelly, o ônibus está em caminho. Tudo bem, DJ. Controle, concentração. Incêndio controlado. Olha o fogo, vamos! Ok, já, vem comigo. Me ajudem, venham aqui, me ajudem! Vamos, vamos lá, continue assim! Ah, meninas, vocês estão de parabéns. Oi, DJ. Os bombeiros se impressionaram com as suas garotas. Eu não esperava menos do que isso, você sabe. Fizeram um bom trabalho, garotas. Eu tenho que confessar. Teria entrado para a liga profissional se jogassem para mim na faculdade. Tá, tá, DJ, estão sabendo. Você era uma lenda no seu tempo. Ele era uma lenda na cabeça dele. Para. Cuidado com o que falam. O que elas estão fazendo aqui? Vocês vão trocar de veículo. O pneu está furado e eu tenho que registrá-las antes do jantar. Vou tomar um solzinho até trocarem o pneu. Tá bom. Tá bom, né? Vem aqui. Vamos descansar. Alguém quer água? Eu. Eu também. Venham por aqui. Peguei. Não, não. Tira, tira, tira. Tirei isso de mim. Tudo bem, deixa comigo. Já foi. Eu sou uma borboleta. Viu só o tamanho daquela coisa? Você quase morreu. E aí, qual é a graça, Kisha? A primeira vez que vi uma joaninha, achou que era uma barata voadora. Tudo bem, garotas. Vamos embora. Ô, borboleta. Quando ela pôs em você, te dá sorte. Unidade de auxílio, Rafa Wood. Muito bem. Fila única, saiam do ônibus. Vamos lá, moça. Andando. Vamos. Pra fora, por favor. Vamos, vamos logo. Põe as roupas no cesto. Oficial Emily Martinez, por favor, compareçam ao cesto. Compareçam ao cesto. Por favor, compareçam ao cesto. Tudinho. Prisão de menores Rockwood. Ali ficam os telefones. O quarto de gravação, temos carcereiro 24 horas por dia. Chuveiros ali. Sua unidade abriga as moças entre 17 e 25 anos de idade. Atenção, funcionários do refeitório. Preparar para a troca de... Aqui estamos. Senhorita Magabo, esta é sua cela. Número 7. Senhorita Carrie, você fica aqui na 8. Senhorita Adams, número 9. Senhorita Adams, número 9. Está legal, então. Se precisar, é só falar. Está bom. Senhorita em Paul. Senhorita Adams, número 10. Amém. Agora é. Amém. 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 O que é isso? E você é? Não é da sua conta. Não entendeu o que ela disse? O que foi? Vai começar. Cuidado com quem você anda. Fiquem calma, garotas. É. Então, com quem você colava lá fora? Eu não tenho gangue nenhuma. Que pena. Gangues são como famílias, sabia? Cuidamos umas das outras. Estou bem. Sei cuidar de mim mesma. É, está estampado fugitivo na sua testa. É como eu falei para outra. Não é da sua conta. Bom, é aí que você se engana. Tudo que rola aqui é da minha conta. Tudo que você quiser eu posso descolar. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Quero mandar uma carta para meu namorado. E onde ele está? Ele está preso. Não me deixa mandar uma carta. Está feito. Mas e se ele me escrever? Aí, eu dou um jeito, queridinha. Caroline Magabo? Já é nossa. Sou Dwayne Johnson, DJ. Advogado de menores daqui. Pode me acompanhar até o meu escritório? Eu preciso. Senhorita Magabo, se pegar a atitude da Pedra, pode acabar na solitária. Agora, se pegar as outras manias dela, talvez nunca saia daqui. Agora, me acompanhe. Não se envolva com contrabando, armas, tabaco ou drogas. Jamais. Não faça contato com detentas mais jovens fora da sua unidade. Jamais. Se brigar, cuspir no carcereiro ou tentar fugir, vai ficar detida temporariamente. Está livre para vagar por sua unidade enquanto não estiver na escola ou no trabalho. A escola é obrigatória até você se formar. Depois que você se formar, terá a opção de fazer cursos de faculdade ou conseguir um emprego. Que tipo de trabalho? Poderá cuidar de animais ou paisagismo. Tem também um programa de culinária se quiser se tornar uma chefe. E aquelas garotas? Elas são bombeiras. Tipo bombeiras de verdade? Vão poder fazer isso quando saírem daqui? Exatamente. Esse é um programa especial para detentas que se destacaram, chamado Equipe 9. Se você tiver interesse... Eu não quero ser bombeira. Já acabou? Por que acha que está aqui? Essa atitude não vai te levar a lugar nenhum, Caroline. Senta aí, vai. Agora, na real, me diz por que você acha que está aqui. Por causa do roubo. Esse roubo só aconteceu... ou você foi a autora de tudo? Eu já estou cumprindo a minha pena, então não me enche. Voltaire disse que a punição de um criminoso deve servir a um propósito. Assim que o homem é enforcado, ele se torna inútil. Qual você acha que é o propósito de estar aqui? Sabe o que significa a palavra recuperar? É tipo quando... você perde alguma coisa, mas dá um jeito de conseguir aquilo de volta? É isso aí. Você se tornou uma criminosa no momento em que invadiu aquela loja. Mas... olha só, você pode se recuperar. Comece mudando todos o isso acontece... por eu fiz acontecer. Entendeu? Ótimo. Nós criamos nossa realidade com as escolhas que fazemos. Secretaria de Administração Penitenciária do Estado da Geórgia. Chegou cedo hoje. E aí, pai? E aí, filho. Tá me andando bem. E aí? Eu precisava sentir as coisas como elas realmente são. E aí? O que foi? E aí? Você tá muito abusado, hein? Quer desafiar o seu velhão? Hã? Hã? Não, 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 não. Que droga. Ei, querido, sabia que ele tirou A na prova de 6? Tirou mesmo? É, tirou mesmo. Beleza, olha só. Então vamos jogar uma de 10 e depois a gente leva aquela gata ali pra jantar. Tá legal? Tá bom. Quero ver se você é bom. Vamos lá. Quero ver, vai, vai. Quero ver. Mostra aqui. Não, não, não. Vem cá. Que coisa, hein? Não faz isso comigo, não, rapaz. Oh, pronto. Você sabe que é essa bola. É o quê? Você passou a bola pra ele, é? Oh, eu tô jogando sozinho? Ah, 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 ah! Eu morei na casa do mestre Hug por sete anos. Durante este tempo eu aprendi a ler e também aprendi a escrever. Tudo bem. Caroline, você Basicamente, Frederick Douglass queria aprender a ler Muito bem, pode continuar a ler o parágrafo? Não gosto de ler em voz alta É necessário nessa sala Vai ver, ela não sabe ler Ei Tammy, vira pra frente Tudo bem, faça um fila na porta, por favor Tudo bem, vai lá E vocês também Faz o seguinte, vai lá e pega o caderno dela Ei, peraí, o que você tá fazendo? Eu te respeito muito, Pedra Mas essa abadia não tá com você, tá? E aí, fala agora Porque se tiver, eu devolvo Não cai nessa não, deixa pra lá Eu vou devolver o caderno dela Essa briga não é sua Querido Vem comigo Eu sinto tanto a sua falta Eu não tô brava por dizer Eu não ligo de você ter dito que foi minha ideia Cala a boca Eu estou tão assustada Estou tão... Carter, briga! Tranqueta! Vem! Me solta! Me solta! Sai da frente! Sai do caminho! Me solta! Foi ela que começou! Para com isso! Para! Ela que começou! DJ, escuta! DJ até me roubou o caderno dela Não me interessa! Para com isso! Vinte e quatro horas de detenção! Ela que começou! Foi ela que começou! Ah é? Então ao invés de vinte e quatro Você só tem uma sorte! A culpa não é minha! Para! Não! Não me interessa! A culpa não é minha! Não foi culpa minha! Não foi culpa minha! Quem está aí? É a Terry Está tudo bem, Borboleta? Por que me chama de Borboleta? Porque eu não sei seu nome Caroline Caroline Por que a Terry Está falando com a novata? Ela sabe que não pode Violar a detenção Deixa ela Eu trouxe uma revista Para passar o tempo A República de Platão Pera aí Sobre o que é esse livro? Um filósofo Um o quê? É um cara da Grécia Que fazia um monte de perguntas Eu podia encher um livro Com um monte de perguntas Então tá, Caroline Espera aí Espera aí Mas isso aí não é chato de ler? Tem histórias aí? Tem várias histórias aqui É, sobre caras da Grécia Sobre todo mundo Você tá vendo a sombra da janela Tô? Olha pela janela Olha pela janela porque eles estavam acorrentados dos pés à cabeça e não podiam nem se virar para ver o que havia atrás. O mundo deles era só essa parede na cela. Pensou que loucura? É uma metáfora. Sócrates disse uma vez que todos somos prisioneiros até começarmos a fazer perguntas e encontrar nossas respostas. Os prisioneiros na história nunca perguntavam nada. A parede da caverna era o mundo todo para eles. Eles chegaram a escapar? Aparecem vários zumbis. E tem uma cena muito louca onde uns vampiros aparecem com uma cereza. É uma loucura, Caroline. Você está falando sério? Não, estou brincando. Você tem que ler esse livro. É isso, Caroline. Eu tenho que ir. DJ? Vamos conversar. Oi. Eu andei olhando os arquivos de novo. E duas garotas da equipe 9 vão para a condicional em breve. Então, cruze os dedos por elas. Nada melhor para o programa do que uma história de sucesso ou duas. Que bom. Para as garotas. É. Não sei quanto ao programa. Isso vai diminuir nossos números. Meu comandante está preocupado. Sem garotas suficientes, teremos um problema de segurança. Diga que o programa foi feito para ensinar essas garotas a fazer diferente. Elas podem salvar vidas de pessoas. Elas foram violentadas e deixadas de lado a vida inteira. Mas se não tivermos gente o bastante para fazer o trabalho, teremos que cancelar o programa. O que é 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Olha só Já tá pronta pra sair? Você sabe quem é Nelson Mandela? Não é porque eu tô aqui que eu sou burra Perguntaram como ele sobreviveu a 27 anos de prisão Ele respondeu sendo comedido Ser cabeça quente não vai fazer o tempo passar mais rápido, senhorita Magabo Agora vamos São queimaduras de cigarro? Eu não quero me atrasar pra aula Eu não quero me atrasar pra aula Sabe a garota nova de quem eu te falei? O braço dela tá todo queimado de cigarro Nada que você nunca tenha visto antes Mas eu nunca vou me acostumar Essas garotas chegam tão arrasadas Kelly ameaçou cancelar o programa Diz que faltam garotas Você tem outros programas, querido Por que é que está lutando tanto por este? Eu posso colocá-las em terapia o dia todo Você não vai entender Acho que não mesmo No primeiro dia, depois de sair do complexo masculino Eu vi uma garota de 17 anos Que conseguiu o diploma E... Eu... Eu... Eu a cumprimentei com tapinha nas costas Pela conquista Mas isso... Isso foi um erro Devia ter visto o olhar dela Era da mais absoluta repulsa Fico tentando imaginar o que essa criança passou na vida Eu criei a equipe 9 Porque eu queria mudar a forma como essas garotas se enxergam Fiz isso porque eu queria que elas se sentissem fortes E que elas vissem outras pessoas respeitarem essa força Nada mais que isso E não dá pra sentir isso trancado numa cela Então, o Teorema de Pitágoras Diz que no triângulo retângulo A soma dos quadrados dos catetos Que são esses dois segmentos menores Sempre será igual ao quadrado da hipotenusa Então, pegamos o comprimento do lado B E multiplica por ele mesmo Tire as garotas Eu vou liberar a classe Centro Educacional Espere Então, pode mandar essa carta pro meu namorado? Você devia falar naquela escola Que eu posso dar o que elas precisam Ei, eu faço isso pra você Você foi suspensa Como é que pensa que vai fazer isso? Então, o que acha? Eu só não quero me meter em encrenca Você acha que eu não teria problema por mandar aquela carta pro seu homem? Mas eu tô cuidando de você Como família Olha só Olha só o que eu trouxe pra você Obrigada É meu, mãe Obrigada Obrigada Você cresceu tanto Quando você volta? Segunda filha O médico te liberou mesmo pra você vir aqui? Eu precisava te ver, querida Ter certeza de que está bem O que o médico disse? Bom Ele pediu mais exames Então preciso voltar ao hospital semana que vem Tá tudo bem Tá tudo bem O que faz aqui num sábado? Não pode ficar longe? É É que eu queria ver a garota nova Hum O pai daí me voltou Vou ver o que eu posso fazer Senhor Oi Prazer em vê-lo Por quanto tempo vai ficar internada? Eu não sei Como vão as coisas, senhora Izo? Eu estou bem, DJ Sua filha vem fazendo um trabalho fantástico Só não conta pra ela que eu disse isso Eu tô contando os dias pra servir uma comida de verdade pra minha filha Hum Eu espero receber um convite pra esse jantar, viu? Atenção Os dias de visita mudarão para a quarta-feira, sábados e domingos no próximo mês Oi Olá É pra você Isso é pra mim? Isso Quem diria? A filha da pedra brincando com o pai da Amy Eu mesma aqui Ah, é? Pobre homem Não acredito que aquela jovem ainda não fala com o pai Bebe Toma mais um pouco Você viu a senhorita Scott? Não Não tem visita hoje, senhorita Daniels? Não Pensei que sua mãe fosse vir nesse fim de semana Na última vez que esteve aqui Ela disse que não poderia vir Ah, ah, ah Aguenta firme, tá legal? Senhorita Scott Senhorita Scott, seu pai está aqui De novo Ah, me escuta. Você vai ter que enfrentá-lo mais cedo ou mais tarde. Por que não hoje? Paciência se joga só. Tá bom. Eu vou avisá-lo. Eu sei que não é fácil aqui. Só dois anos e vejo quanto conseguiu. A equipe, a escola. Lembra o que me disse quando eu cheguei aqui? Não pense em como você vai preencher os anos. Só pense em preencher este minuto que está passando. Um passo de cada vez. Ah, ah... Ah, ah, então. Olha, me desculpe, ela não quer vir. Eu sinto muito. Tudo bem. As visitas estão encerradas. As visitas estão encerradas. Muito bem, pessoal. O horário de visitas terminou. Me dá um abraço. Tchau, Docinho. Eu te amo. Tchau, tchau. Eu te amo, viu? Como vai hoje, senhorita Magabo? Eu estou bem, DJ. Como vai você? Se eu não disser isso, eu vou ser confinada. Se não praticar um pouco de interação social, o mundo se fecha para você. Acho que vai gostar disso. É um filme sobre a caverna de Platão. E eu não te pedi nada. Oh, obrigada, DJ. Muito obrigada. Eu prometo que eu não vou perder ou arranhar. Se estragar, eu vou para a solitária? Se o fizer, vai me desapontar. Eu estou te emprestando porque você tem minha confiança. E isso vale mais do que uma coleção de DVDs. E lá eles ficavam presos. Suas pernas e cabeças acorrentadas de forma que não conseguiam se mexer. Eles só podiam olhar para frente. Porém, vejamos o que aconteceria em seguida se um dos prisioneiros fosse libertado. Ele seria obrigado a se acostumar com o mundo natural. Primeiro, ele enxergaria melhor as sombras. Depois, os reflexos dos objetos na água. E só depois, os objetos em si. Então, ele olharia as estrelas, o imenso céu estrelado e a lua. Por último, ele veria o sol em seu próprio lugar. E não através de sombras. Caroline. É a letra dele. Valeu. É assim que fazemos. Cuidamos umas das outras aqui. Senhorita Magabo? Oi. Quer o DVD de volta? Quando você terminar, eu não tenho pressa. Olha, eu falei com um dos seus professores hoje. Eu não fiz nada, tá? Nada de errado. Não fez nada de errado. Enfim. Ele ficou muito impressionado com seu trabalho de escola. É, eu estou indo bem. Menos a parte de ter que ler em voz alta. Nós alcançaríamos muito mais coisas se simplesmente não as achássemos impossíveis. Quem disse isso? Sócrates de novo? Foi, não. Um técnico de futebol chamado Vince Lombardi. Terry, Keisha. Oi. Venham me ver quando estiverem terminados. Tá bom. Beleza. Obrigado, garotas. Ei. Posso perguntar uma coisa? Por que não? Por que elas podem sair mesmo quando não tem incêndio? Não. Elas não só saem para combater incêndios. Elas limpam acampamentos, trilhas de caminhada, também ajudam quando há desastres naturais. É um privilégio que receberam. Se você ficar longe de encrenca, poderei te testar para a equipe quando completar 18 anos. Sei lá. Você tem 90 dias para pensar nisso, mas espero que considerem. Desafie a si mesma, Srta. Magal. Ah, entrem. Eu recebi a data de audiência de condicional. Vai ser em duas semanas. Finalmente, duas semanas. Duas semanas. Para nós duas? Exatamente. No mesmo dia. No mesmo dia. Mas não criem expectativas. Não é negócio fechado para nenhuma de vocês. É só uma audiência. Entendi. Pode ir. Eu já falo com você. Tá. Eu quero te agradecer. Por tudo, Didi. Eu acho que você entende que minha mãe precisa muito de mim agora. Obrigada. Eu sei. Eu sei. Você não abraça. Não tem por que me agradecer. Você fez todo o trabalho duro. Eu vou ligar para minha mãe e dar a notícia. Isso é ótimo, querida. Quanto vai terá um dia? Em duas semanas. Estou aguentando firme aqui. É? Só duas semanas. Minha doce menina. Olha como jogam as coisas. É. Não tem nem aí. O que você está fazendo com as minhas coisas? Escolha boa companhia. Isso não acontece. O forte está bem. Olha só. Parece que sua filha tem cinco anos. Não parece, gente? Acho que ela está te espionando, hein? Não é verdade. Eu não estava espionando. É meu avô. Você não tem o direito de desenhar as visitas. É particular. Eu não fiz nada de errado. Então por que está escondendo isso na sua cama? Desenhou o meu pai? Por que você fez isso? Você não quer que eu desenhe o seu pai? Pronto. Agora está feliz? Toma. Está feliz também? Não rasga esse, por favor. Isso parece mais a minha mãe do que qualquer fotografia dela. faz ela te pagar. A mãe da Terry dá dinheiro para ela comprar coisas toda semana. E ninguém faz isso por você. Já chega. Parem com isso. Vamos. Leve suas coisas para o quarto. Vamos. Vamos. Está legal. O que quer em troca? Vamos lá, Rita. Eu já disse. Vamos. Vamos andando. Quero uma borboleta. Uma borboleta? Te deixam sair todo dia. Não deve ser difícil. Muito bem. Concentra ali. Tisha, presta atenção desse lado. Tá bom. Mantenham a formação. Olha as laterais. Vamos lá. Olha as laterais. Tisha, presta atenção desse lado. Tisha, presta atenção desse lado. Olha lá. Sou ela! Pai! Muito bem, garota! Não vai que eu tô comigo de novo nunca mais, tá me ouvindo? Ai, que chato! Tudo controlado. Obrigado. Bom trabalho. Por pouco, hein? É. Ninguém nunca atravessou o fogo por mim. Somos irmãs? Dizem que quando você sai daqui e volta pra sua vida antiga, você esquece todo mundo que chamou de família aqui dentro. Eu não quero esquecer a equipe 9. Vem cá. Tá bom, tá bom. Já chega. Vamos parar com essa choradeira. Senão os bombeiros vão perceber. Aquele ali eu pegava. Como elas estão? Um pouco abatidas, mas nunca vão admitir. É claro. Ei, DJ! A Terry deu um chapéu em mim! Isso é um drible! O que a Terry fez foi um golaço de bicicleta. É isso aí! Eu só lembro que eu tava segurando meu capacete até ela me tirar de lá. É minha heroína. Claro, tem toda razão. E é bom te ver inteira. Na boa, Kisha. Ficamos com medo. O capitão Kelly me contou o que aconteceu. Você foi muito corajosa, Terry. Eu tinha que salvar a Kisha, né? Afinal, a audiência é semana que vem. Ô, garotas! Vamos pegar a borboleta da Terry? Vamos! Aí! Vem! Aqui, aqui, aqui! Cuidado! Vai! Ali! DJ, tira uma foto! Tira uma foto, beleza? Não! Não! Aqui, aqui! Quase! 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 O que elas estão fazendo? Sendo meninas. Ah, e eu acho que tenho uma nova recruta pra você. Era o que eu queria ouvir. Sim, senhor. Será que uma borboleta morta tá valendo? A gente fala que ela tá dormindo. Ela não disse que tinha que estar viva. Falei nada. É isso aí. Essa não tem nada a ver com aquela que eu vi antes. Parece uma barata com asas. Todas são diferentes. Sem uns bichos muito loucos no campo. Que chá, só você. Eu nunca estive no campo antes. Por que não se junta a equipe nova? É mesmo. Não é? É isso aí. Você ia poder sair todo dia. Todo dia. É. Eu acho que não. Por que não? Você podia treinar pra ser uma bombeira, ajudar as pessoas. Isso não é pra mim. Como sabe, Caroline? Como você sabe disso se nunca tentou? O DJ te deixa mandar em todo mundo. Ele quer te ajudar também. E a sua mãe passa aqui todo final de semana pra te visitar. E daí? Tem gente falando que você não foi feita pra esse lugar. Mas toda a minha vida, as pessoas me disseram que eu fui. Tá tentando comprar a arte dela com o inseto? Olha só. Você não fala pela Caroline? Eu falo sim. Ela tá comigo. E não somos pagas com insetos. Isso mesmo. Então pega a sua borboleta de volta. Terry? Não come essa. Vamos. Vocês vão sofrer muita pressão do lado de fora pra tomar decisões erradas. Voltar pra cá é uma escolha. Não vai acontecer a não ser que permita que aconteça. Simples assim. Se é o que pensa, então não tem ideia de como é pra algumas de nós lá fora. Tá, vamos falar sobre isso. Esquece. Pedra, você começa um assunto só pra interromper isso. Não te ajuda e não ajuda o grupo. Quer saber como é? Me conta. Bom. Eu conheço uma garota aqui que teve que roubar a comida só pra não passar fome. Os pais passavam tanto tempo fora que esqueceram de alimentar ela por uma semana. Que crueldade. Deve ter sido uma situação difícil pra ela. É por isso que eu e minhas garotas estamos juntas. A gente se protege e temos nossa própria família. E somos respeitadas. É, mas não é todo mundo que quer fazer parte de uma gangue. Amy, o que você acha que sabe sobre gangues? Olha, eu só tô dando uma opinião. Sobre uma coisa que você não sabe nada a respeito. Ela não, mas eu sei alguma coisa a respeito disso, Pedra. Para algumas de nós. Talvez não pra você, porque sabemos que você se orgulha de ser chamada de ladra, mas pra algumas de nós... Já chega. Se unir a uma gangue significa receber proteção. Especialmente em um bairro onde alguém morre todo dia. Ei, senta aí. Eu só vou pra minha cela. Vamos nessa. Não terminamos, Pedra. Eu sim. Tudo bem, vamos lá. Volte pras suas celas, vamos. Amy, como vai seu pai? Você se comunicou com ele, como combinamos? Ainda não. Seria mais fácil se eu facilitasse o encontro? Posso pensar nisso? É claro. Tá. E como vai sua mãe, Terry? Voltou pro hospital. E diferente de algumas de vocês, eu mal posso esperar pra sair daqui pra encontrá-la. Para com isso. Ah, achei que ela nem ligasse. Eu, é? É, é. Pois é. Eu só tô falando. Caroline, certo? Você vai terminar a escola aqui dentro. Isso é uma grande conquista. Todo mundo trata essa menina como se ela fosse esperta. Mas ela só uma mulher de malandro. Devia ler a carta idiota que ela escreveu. E eu não me importo com o que fez comigo. Pare. Viemos aqui pra ajudar umas às outras. Como está ajudando? Dizendo que ela devia ler os livros da escola. Se educar, ao invés de escrever cartas, pra um cara que jogou ela aqui. E eu nem terminei o oitavo ano e sei disso. Eu leio bastante. A única coisa que ela tá lendo são as cartas do namoradinho. Como mulher de malandro que gosta de apanhar. Li aquele lance da caverna de Platão. Então cuida da sua vida. Você leu a República de Platão? É o lance da caverna. Espera, é aquele livro enorme que a Terry carrega por aí? Que mentira! Ah, não! Lilian, qual é a sua parte favorita? A Terry vai saber se você leu. Não precisa responder, Caroline. Minha parte favorita é quando o prisioneiro volta pra caverna e fala pra todos sobre o mundo lá no alto. Os outros prisioneiros acham que ele ficou louco e riem dele. Eu nunca ouvi tanta bobagem antes. Eles dizem pra nem pensar em olhar pra luz porque senão você fica louco também. é como se tudo o que você conhecesse como o real não fosse. Semana que vem mesmo horário, meninas. E por favor, deixem a raiva nas celas. você pode mais do que pensa. Sócrates disse isso também. Foi a minha mãe. Quando a dor dela fica muito forte. Muito bem, vamos lá. Procurem relaxar. Leiam suas declarações e sejam honestas com o conselho, não importa o que perguntem. Entenderam? Vocês estão aqui porque mereceram isso. Precisam mostrar responsabilidade. Estão prontos pra você. sim, não. Sim. Está pronta? Sim. Senhorita Esolcente-se. Boa tarde. Boa tarde. Parece que sua papelada está certa. Quer dizer alguma coisa? Sim, senhor. Dá licença. A noite do dia 12 de março, três anos atrás, foi a pior noite da minha vida. E isso vem me assombrando todos os dias desde então. Claire, oi amiga, o Drew gosta de você. Posso passar a senhora? Pode. Não, 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 não. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Eu queria poder dizer que eu não tinha escolha. Mas eu tinha. Eu tinha escolha. Eu devia ter ficado ao invés de fugir. Notícias mais recentes informam que a mulher que foi atropelada ontem à noite acaba de falecer. A investigação continua e os peritos estão seguindo várias pistas esta manhã. Uma possível testemunha alega ter visto o veículo se evadindo do local. Pê-la. Terry, tá tudo bem aí? Eu já vou sair, mãe. Anda logo, vai se atrasar. Tô saindo. Não, não. Não, não. Não, não. Olha, eu só quero que saibam que eu tentei compensar isso todos os dias. E vou continuar a fazê-lo pelo resto da minha vida. Obrigada. Você fez várias coisas durante seu tempo aqui? Fez vários cursos escolares, não usou drogas ou álcool. E vejo que recentemente se tornou a líder da equipe 9. Sim, senhor. Ainda assim, não sei se deviam se dar a condicional. Então, estou dividido. O que acham? Recomendo a condicional. Obrigada. Eu estou impressionado com suas conquistas aqui. Mas lá fora, você deixou uma cena de crime. Sim, senhor. Eu cometi um erro terrível. Vamos ver. Você atropelou a vítima, parou, e depois fugiu deixando-a morrer. Eu, eu era jovem e inexperiente e insegura. Eu sei bem do que adolescentes assustados são capazes. Tenho três deles. Mas isso foi além. Muito além de ser jovem e inexperiente. Você estava mais preocupada com o que ia acontecer com você se fosse pega dirigindo sem carta, do que com a mulher que estava caída sangrando lá atrás. Você me assusta, senhorita Isol. E alguns cursos escolares ou treinamento como bombeira não são o bastante para me deixar tranquilo. Nego a condicional. DJ, não gostei do que li sobre a avaliação psiquiátrica dela. Está ambíguo. Senhor Lewis, como sabe, o estado mental dela nunca foi problema em nenhuma das outras audiências. Bom, mas é um problema agora. Quero palavras específicas que comprovem que se a Silita Isol se encontrasse na mesma situação, seu advogado esteja categoricamente convencido que ela não tomaria a mesma decisão. Estou negando a condicional. Mas se a papelada for revisada, ela poderá votar em 90 dias. Obrigado. Eu acho que foi a melhor... DJ. Eu também. Espera, espera, espera. Não, não. Por favor, olha, se me permitirem dizer uma coisa, por favor, é que a mãe desta garota está muito doente no hospital. Então, eu peço, como um favor pessoal a mim, que reconsidere sua decisão, senhor Lewis. Minha decisão foi tomada. Nos vemos de novo em 90 dias. Tenha uma boa tarde. Minha decisão foi tomada. Minha decisão foi tomada. Minha decisão foi tomada. Desculpa, Caroline, eu preciso de um favor. Preciso que leve isso e veja o que consegue vender na escola. Não vou fazer isso. Seu homem precisa da grana, você não quer decepcioná-lo. Ele me decepcionou. Então esquece, fica você com a grana. Não vou fazer isso A carcereira quase não entra no banheiro da escola É dinheiro fácil Você pode não querer sair daqui, mas eu quero Acha que eu não quero sair daqui? Eu tenho família do lado de fora E eles dependem de mim Então Eu faço o que eu tenho que fazer E eu faço o que eu quero fazer Escuta, se você der as costas pra mim Então é melhor buscar proteção Eu te fiz favores Você me deve Ou faz isso ou vai ter sérios problemas Parece que meus braços vão cair Queta, para de reclamar Fecha logo essa boca O que é que você está vendo de tão engraçado Se temos esse ônibus pra lavar Ei, você pegou pesado com a gente o dia todo Não é nossa culpa se não recebeu condicional Amy Vai relaxar lá dentro, tá? Eu limpo sozinha Olha, a gente também quer que você consiga Mas não é a única que trabalha aqui Pro chuveiro, garotas Mas... A senhorita Isol tem tudo sob controle Exigiu muito delas hoje Eu sou a líder É o meu trabalho Um bom líder também sabe quando cuidar de sua equipe Minha mãe é a única que precisa de cuidados Senhorita Isol Eu só quero fazer um bom trabalho E receber boas avaliações pra poder voltar pra ela Tá bom? Não estou interessado em avaliações O conselho de condicional está Estou interessado na pessoa chamada Terry Olha... A Terry não é uma pessoa tão boa Você ouviu o que eu fiz Posso terminar meu trabalho? Tudo bem O que é isso? A Terry não é uma pessoa tão boa O que é a Caroline? Ela se enfiou em uma sala protegida. Só deixou o lixo. Você fará seus trabalhos de escola em sua cela. Terá uma hora de intervalo no pátio quando não houver mais ninguém lá para sua proteção. Suas refeições serão servidas por esta abertura. Tá? Quem está te ameaçando, Caroline? Eu estou bem. Não, não está não. Eu falei para ela tomar cuidado. É isso aí. Caramba. Deixem-se nessas mesas. Estou falando. Sente-se. Seja lá o que estiver fazendo para Caroline. Eu quero que você pare. Pare agora. Porque se não parar, vai passar o resto do seu tempo aqui... Olhe para mim. Você vai passar o resto do seu tempo aqui numa detenção. Será que eu fui bem claro? Me responde. Sim, senhor. Caramba, DJ. Estou com medo de você. Como se sente? Bem ansiosa. É natural. Mas você está pronta. Apenas se lembre do que aprendeu com a equipe e continue focada nos seus objetivos. Eu posso te ligar, não é? É bom mesmo. Com amor, Amy. Escreve para a gente toda semana. Você veio. Claro. Eu não ia perder isso. Uau. Queixa, vieram te buscar. Abraço em grupo. Um, dois, três... Ele tem nove! Para sempre! Eu queria dizer que é você quem devia sair daqui hoje. Queixa, Daniels. Você merece isso tanto quanto as outras. Obrigada por sempre me proteger. Tchau. Tá bom, já chega. Tchau, queixa. 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 Tchau. Tchau. Tchau! Ah, eu sei disso, mas é a qualidade das garotas, Kelly, e não a quantidade. DJ, eu falo sério. O que vamos fazer sobre isso, DJ? Oi. Obrigada pelo desenho. Minha mãe vai adorar as borboletas. Não vejo a hora de mostrar. Sinto muito você não ter conseguido. Tudo bem. Você leu mesmo A República de Platão? Eu vi o filme. Posso te emprestar minha cópia? Ah, esse livro é muito pra mim. Como você pode saber? Deixa eu ver se o DJ deixa eu pegar. Beleza? Ah, não sai daí! Como se eu tivesse pra onde ir. Prontinho. Antes de qualquer coisa, não é o lance da caverna. Esse é o livro sobre Sócrates. Suas ideias, suas histórias, sua vida. A caverna é só uma das histórias. Depressa, meninas. Como tá indo a leitura? E então, tudo o que ele acreditava ser realidade? Ah, eu não entendo nada disso. Vamos continuar lendo de novo e de novo, até você entender. E se alguém mais tentasse libertar outro e levá-lo até a luz? Ai, perdi a linha. Não distrai, concentra. Sócrates olhou pra ele e disse, Eu tô tentando lembrar disso. Como ele era prisioneiro, o outro sempre descia pra vê-lo. Se eles pudessem pegar o transgressor, não acha que poderiam matá-lo? O que entende disso? Que algumas pessoas ficam bravas com as que tentam ajudá-las. Viu? Você entendeu. Eu tava brava com você e o DJ. Precisamos fazer o que ele diz, Griton. E, portanto, deixe o cálice ser trazido se o veneno estiver preparado. Se não, deixe que o preparem. Sócrates vai beber a cicuta agora. É? Mais umas páginas e a vida de Sócrates já era. Mais três páginas. E não vamos mais estar sentadas aqui lendo. Olha aí, desculpem interromper. Feliz aniversário, Sra. Itamagabo. Minha esposa mandou pra você. Valeu. É seu aniversário, não conta pra ninguém? Aniversário de 18 anos. Significa que daqui uns 90 dias, ela terá idade pra fazer exame pra equipe. Quem falou que vai entrar pra equipe? E tem algo melhor pra fazer, Sra. Itamagabo? Eu não posso sair daqui. Se você se juntasse a nós, não ia precisar de sela separada. A equipe 9 ia te proteger. Eu não posso voltar pra lá. Ah, Caroline! Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos acabar logo com isso. Muito bem, garotas. Podem ir. Ai, 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 ai. Ai, ai, tô tão cansada. Eu sei. Eu também. Tudo dói. Que coisa chata. Lá vem ela. Terry. Precisamos conversar. Oi, ai. Oi, ai. Oi, ai. Oi, ai. Oi, o que que foi? Sua mãe? Ela, ela... Ela se foi. Ela morreu. Sozinha. Termina, por favor. E nem fui o primeiro. Pois, Creton, ao se ver incapaz de conter suas lágrimas, se levantou e eu o segui. E naquele momento, Apolodorus, que vinha chorando desde o início, desmanchou em um choro alto e sentido, que fez de todos nós covardes. Por que a Terry não tá com a roupa da equipe? O que foi, Terry? Ela te disse alguma coisa? Não. Pode entrar. Eu queria conversar com você sobre a equipe. Tudo bem. Eu pensei muito nessa última semana e eu decidi sair. Tá legal. Se importa em me dizer por quê? Não posso liderar a equipe agora, DJ. Eu entendo. Só volte quando estiver pronta. A minha mãe... Ela sabia o que eu fiz. Ela ouviu tudinho na corte. Mas ela nunca me viu do jeito que o conselho me viu. Escuta, escuta. Espera. Me escuta bem. Não importa o que o conselho da condicional viu. Você está na equipe porque você é assim. Você socorreu a queixa pelo que você é. Você se tornou parte da solução. É assim que eu te vejo. Entendeu? A gente acorda de manhã e simplesmente faz o que tem que ser feito. Não é assim? Nós somos iguais, garota. É certo que você vai pra casa ver sua família. Enquanto eu não tenho mais ninguém me esperando. Eu não vejo mais razão pra isso. E qual é a razão pra eu entrar na equipe? Você prometeu que se eu voltasse aqui, me ajudaria. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Vai, Caroline. Respira e vai. Vai, Caroline. Vai, Caroline. Vai. Rápido, logo. Você consegue. Vai. Corre. Vamos lá. Eu não consigo correr com isso nas costas. Vai. Levanta. Vai, Caroline. Eu quero a live. Vai. Continua. Não para, não para, não para. Você consegue, você consegue. Anda. Continua. Se mexe, se mexe, se mexe. Você consegue. Continua, continua. Não para, continua. Não desiste. É o jeito, é o jeito. Aperta do jeito. Vai. Vai. Você consegue, garota? Vai. É isso aí, garota. Aperta. É isso aí. E aí Aperta do jeito. Você é uma integrante oficial da equipe 9. Parabéns, senhorita Magabo, ouvi dizer que foi muito bem. Eu consegui. Fiquem do lado do ônibus, em fila única, uma do lado da outra. Desçam com calma, por favor. A policial Kátia vai acompanhar vocês. Fiquem do lado da outra. Olha, nenhum preço é alto demais para ter o privilégio de ser dona de si mesma. Vamos, meninas! Parece com o meu cachorro, o lobo. Ele deve estar tão velho agora. Eu queria saber se ele ainda está vivo. Não dá para descobrir? Ele está com o meu pai. E ele está bem com o seu pai? Claro, por que não está ali? Eu não sei. Você não fala com ele, então? Pensei que... Que talvez ele... Que o meu pai cometeu algum erro? Não, quem errou aqui fui eu. Você não machucou ninguém. É, foi o que eu pensei. Só imprimi cheques falsos. As empresas grandes nunca perceberiam. Ninguém se machucaria. Mas se você está aqui, é porque machucou alguém. Quando me prenderam, eu vi... O homem mais forte que eu conheci... Desmoronar. O meu pai desmoronou. E você nunca mais vai falar com ele? Ele me criou direitinho. E eu joguei tudo isso fora. Por que ele está latindo? Oi, amigão. Ajudem aqui, agora! Estamos na parte superior da estrada do cânion. O carro parece instável. Não podemos esperar. Pode fazer isso? Posso. Tá bom. Não ultrapassem o limite. Essas cordas só aguentam 270 quilos. Vamos estabilizar o carro até o socorro chegar. Entenderam? Sim, senhor. Então, volta. Vamos. Tá. Não se mexa! Estamos descendo! Dá mais corda! Mais corda! Me faça a corda. Amarra bem aí. A gente está estabilizando o carro. Você está bem? Me tira daqui. Eu vou cair. Olha para mim. Não se mexe. Olha, não se mexe. Fala com ele. Tenta acalmar. Tudo bem. Eu preciso que você pare de olhar para baixo. Tá bom? Eu quero que você pense em outra coisa. Eu vou cair. Não, não, não. Você não vai cair, tá bom? Uma ambulância já vai chegar em alguns minutos, tá? Eu vou cair. Não me deixa. Não me deixa. Saia desse carro. Não me deixa. Sai daí, Caroline. Ai, meu Deus. O que está fazendo? Sai do carro. Ele vai cair do carro. Volte para cá agora. Eu não vou te deixar cair. Não se mexa. Caroline. Caroline, sai daí. Caroline. Vai daí. Peguem a corda. Puxem. Puxem. Puxa a corda. Puxem. Puxem. Peguem a corda. Puxem. Puxa. Puxem. 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 Vem, vem, vem. Você está bem? Vem cá. Vem. Te peguei. Vem. Ai, borboleta. Tudo bem? Eles estão bem. Agora vem. Não se quiera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ami, como você conhece essa música? Minha babá cantava. Quem diria, a borboleta sabe cantar. Estou aqui com Dwayne Johnson, advogado-chefe do presídio Rockwood de menores. Dwayne, você deve estar orgulhoso da equipe 9. Então, me fale mais um pouco sobre as duas jovens que fizeram aquele resgate fantástico. Elas são garotas maravilhosas. Elas trabalham duro, estão tentando voltar para a sociedade. E eu me orgulho muito delas. Ah, isso é incrível. Ah, aí vem elas, estão chegando. Vem, 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 vem. Dá licença, tudo bem. Tá tudo bem aqui? DJ, DJ, tem que ouvir ela cantar. O que é isso, Caroline? Vamos lá. Solta a voz. Não tô te ouvindo. Vai, DJ, vai. Vai. Vai, DJ. Tinha aí. Dwayne, você deve estar orgulhoso da equipe 9. Mas um pouco sobre as duas jovens que fizeram aquele resgate fantástico. Elas são garotas maravilhosas. Elas são! Eu, 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 eu. Eu me orgulho muito delas. Isso é incrível. Aí vem elas. Estão chegando. Olha só. Senhorita Scott, pode vir comigo? DJ, a gente está na TV. Ele nem quis ver. Seu pai está aqui. Sério? É, ele viu vocês no noticiário e resolveu vir até aqui para ver se você está bem. Amy vai ver seu pai. Não, não é dia de visita. Eu abro uma exceção nesse caso. Amy, Amy, posso falar com você? Você pode me mandar cuidar da minha vida? Eu também. Você está chorando. Eu não estou chorando. Tá bom. Mas quer saber, o cara lá do carro, sabe o que manteve ele vivo? Ele estava pensando o quanto alguém amava ele. Por que você ia abrir mão disso? É que eu não sou mais a menininha dele. Eu sou uma ladra. Isso é quem você foi. Mas quer saber? Eu acho que você se recuperou com tudo o que fez aqui. Você achou o cara no carro. Você encontrou ele. Você salvou ele. É verdade. Oi, pai. Oi. E aí? Eu não sou mais a gente. Eu ainda estou esquecendo. Hoje eu soube. Eu me dou um caçomuto. Eu sinto muito Por quê? Eu sinto muito Ah, não Está tudo bem A gente se vê semana que vem? Está marcado Tchau, minha querida Tchau Eu estou muito orgulhoso de você Assustamos as pessoas Pelo que fizemos Assustamos a nós mesmas Mas às vezes Só precisamos de uma pessoa Com visão do que poderíamos ser Aquela mulher morreu na rua Por minha causa Se a razão de eu estar aqui For ser punida Então não há anos suficientes Em minha vida Para pagar pelo que tirei dela E de sua família Então qual você acha que é a razão? Aprender que não se trata só de mim Não importa o quão Assustada Ferida Incompreendida Sozinha Não importa como eu me sinta Eu preciso seguir em frente E fazer a coisa certa Mesmo que me neguem A liberdade hoje Ou neguem daqui Seis meses Ou neguem no ano que vem É Não estou fazendo essas coisas Para impressionar esse conselho Isso é quem eu sou Fala para sua tia Que é melhor ela cuidar bem de você Eu falo Vamos sentir sua falta aqui Obrigada Se cuida Não é justo Está saindo antes de todo mundo acordar Eu sou péssima com despedidas Conta você para elas Obrigada, DJ Por tudo Adeus, Srita Izo Adeus, Srita Izo Ah, assim não vale Me pegou de surpresa Bom dia Terry está voltando para casa Terry está voltando para casa A equipe nove continua forte A equipe nove continua forte Apagamos incêndios como os homens Apagamos incêndios como os homens E o fazemos melhor do que eles E o fazemos melhor do que eles Equipe nove Equipe nove Temos um incêndio, garotas Fiquem prontas em dez minutos Temos um incêndio, garotas em dez minutos E o fazemos melhor do que eles A equipe nove E a equipe nove E a equipe nove E o fazemos melhor do que eles 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 E o fazemos melhor do que eles